Bom, neste vídeo, o nosso propósito é calcular o valor dessa expressão 13 que multiplica A mais B. Sendo que o A é o determinante desta matriz aqui, uma matriz quadrada de duas linhas por duas colunas, e quando tem um risquinho reto, assim, vertical, isso é um código para dizer que é o determinante disso aqui que nós estamos referindo. Então, o valor do A, na verdade, é o determinante desta matriz. Assim como o B, que nós vamos precisar aqui também, é o determinante de uma matriz quadrada 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Então, para dar início, vamos começar calculando este determinante aqui separadamente, e após vamos trazer o resultado para cá. E depois, é claro, vamos calcular este aqui também separadamente. E aqui está a matriz, então vamos agora encontrar o seu determinante multiplicando a diagonal principal, esta aqui, 3 vezes 9, 27, aqui está. E também a diagonal secundária, 4 vezes 5, igual a 20. Após feito isso, a gente subtrai o resultado da diagonal principal, 27, menos o resultado da diagonal secundária, 20. E é fácil de ver que 27 menos 20 vai dar 7. Então, já encontramos o valor de A, vamos levar lá para a nossa expressão maior, então. Então, colocando o valor que nós encontramos no lugar de A, vai ficar 3 vezes, o que nós encontramos foi o 7. E agora, vamos buscar o B, calculando o determinante desta matriz aqui. Bom, para calcular o determinante desta matriz, é um pouquinho mais trabalhoso, uma vez que ela é um pouquinho maior. Determinante caracterizado por estes risquinhos aqui, e neste caso, a técnica que se usa é repetir a primeira e a segunda coluna aqui. Então, vamos repetir 5, 3 e 1. Primeira coluna e agora a segunda, 3, 2 e 2. Ok. E novamente, vamos multiplicar a diagonal principal aqui, os elementos da diagonal principal. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Depois, novamente aqui, 3 vezes 3, vezes 1. A outra diagonal aqui, dá 9. Então, eu vou somando tudo que eu vou encontrando. 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6. Aqui a outra diagonal, 6. Ok, tudo que eu tenho que fazer agora é somar estes valores aqui. Se nós fizermos a soma, vai dar 25. Então, tá. Agora, vamos fazer a diagonal secundária aqui. Este aqui, 1 vezes 2, vezes 1, 2. Depois, novamente a outra diagonal aqui. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Mais 30. E, finalmente, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, mais 9. E se eu for somar isso aqui, vai dar o quê? Faz 30, mais 9, 39. Aí, fica fácil. Adiciona 2, 40 e 1. E agora, o que nós temos que fazer é subtrair o resultado da diagonal principal menos o da secundária. Então, vai dar 25, que é este aqui, menos 41. Vamos fazer esta conta aqui no cantinho. A gente subtrai e dá o sinal do maior. Fica 41, menos 25. Claro que depois eu dou o sinal do maior. Então, no caso aqui, não dá para tirar 5 de 1. Então, a gente pede 1 emprestado, fica 11. E este que emprestou 1, vira 3. 11 menos 5, na minha matemática, 6. 3 menos 2, 1. 16. Então, o resultado aqui é 16. Ah, menos 16. Por quê? Porque a gente subtrai e dá o sinal do maior. Então, a resposta correta é menos 16. Ok, vamos levar este resultado lá para a nossa expressão principal, então. Então, colocando no lugar do B, o menos 16. Aqui, mais, menos, 16. Executando agora, né? 3 vezes 7, 21. Mais, com menos, na minha matemática, vai dar menos 16. 16 e 21. 21 supera o 16 em quanto? Basta pegar e contar. 16, eu vou contar nos meus dedos aqui. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, na verdade, eu contei 5, ó. Pode ver, 16. 16, na minha mão aqui, 17, 18, 19, 20, 21. Então, 21 supera o 16 em 5. E este é o resultado, então, da nossa expressão. Bom, eu espero que tenham gostado e deixo na descrição do vídeo o meu playlist de matriz e determinante, caso vocês queiram se aprofundar mais. E também convido vocês a conhecer o curso de matemática e física que eu estou enviando através de e-mail e pendrive. E com isso, então, eu me despeço e espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.